Bianca, você vai jogar Mãe Eu Posso? É claro que não, isso é muito arriscado! Você sabe que o ganhador vai ganhar 10 bilhões de reais, né? É tipo muita grana! É, eu sei, mas será que você sabe que quem perder perde a vida e que só tem um ganhador? Então vai ter muitas, muitas mortes! Ai, como você é covarde! Eu com certeza vou jogar! Isso é beli não, você vai perder a sua vida! Não, não, eu vou ficar rica! Sejam bem-vindos ao jogo! Todos os participantes terão que viver dentro da arena enquanto o jogo acontece! A mãe está muito animada pra conhecer vocês! E onde a mãe tá? Ela está observando vocês! Olá, corajosos participantes! Eu sou a mãe e sejam bem-vindos ao jogo Mãe Eu Posso! O jogo é simples! Sempre peçam permissão pra tudo e sempre me obedeçam! Quem seguir as regras, continua vivo! Quem não seguir as regras, morre! A última pessoa viva ganha 10 bilhões de reais! Mãe, eu posso tirar uma soneca? Sim, querida, você pode! Sério? Ela sempre pode tudo! Mãe, eu posso comer alguma coisa? Por favor, eu tô com muita fome! Ah, deixa eu pensar! Não, você não pode! Mãe, eu posso beber água? Não, você não pode! Mãe, e eu? Eu posso beber água? Claro, querida, você pode! Mãe, eu posso comer alguma coisa? Não, você não pode! Mãe, por favor, deixa eu beber alguma água! Eu tô com muita sede, eu não aguento mais! Ah, deixa eu ver! Não, você não pode! Mas você pode comer um pote inteiro de pimenta! O quê? Mãe, ele tá sufocando! Eu posso ajudar ele? Não, você não pode! É, parece que o Matheus já era! Agora só faltam quatro participantes! Quem será o próximo a perder a vida? Mãe, eu posso, por favor, usar o banheiro? Sim, você pode! Finalmente! Isabelle! Você me assustou! Nunca mais faz isso! Desculpa, é que eu preciso falar com você! O que foi? Você também percebeu que a Bianca é a filha favorita da mãe? E que a mãe sempre deixa a Bianca fazer tudo o que ela quer? Shhh! Fica quieta! A mãe tá nos observando! Relaxa! É claro que não! A gente tá no banheiro! Ela não pode ficar nos observando no banheiro! É ilegal! Se você não percebeu, aqui não tem regras! Pergunta alguma coisa pra mãe! Eu tenho certeza que ela vai te responder! Tá, mãe! Eu tenho que pedir permissão pra dar descarga? Sim, você tem! Tá vendo? Eu te disse! Ela tá sempre observando! Ah, não! Essa não é o que eu faço! Agora disfarça! Mãe, eu posso dar descarga? Não, você não pode! Mas já que você acha que eu tô sendo injusta, você pode beber! Beber? Beber o quê? Beber tudo o que você fez na privada! O quê? Não! Eu não posso fazer isso! Então você vai desobedecer a mãe? Por favor, mãe! Eu não posso fazer isso! Eu vou ficar doente! Você quebrou as regras! Ai, eu tô tão cansada! Mãe, eu posso dormir? Não, você não pode! Mãe, eu tô com soninho! Eu posso mimir? Sim, querida! Você pode! Mãe, e eu? Eu posso dormir? Não! Você não pode! Não é justo! Você sempre deixa a jogadora número 2 fazer o que ela quiser! Você quer fazer alguma pergunta, jogador número 6? Sim, com certeza eu quero! Mãe, eu posso saber se esse jogo é manipulado? Sim, você pode saber! Então tá, pode falar! Eu tô escutando! Você pode saber! Só depois que você morrer! Não, por favor, não! Eu não quebrei nenhuma regra! Você não tá sendo justa! Jogadora número 4, o que você acha? Você acha que eu estou sendo injusta? Não, eu não acho! Ótimo, já que é assim você pode fazer as honras e atirar no jogador número 6! Mãe, eu posso recusar, por favor! Não, não, você não pode! Não, Isabelle, não faz isso, por favor! Não faz isso! Desculpa, se eu não fizer isso, nós dois morre! Jogadora número 4, seja rápida! Eu não gosto de esperar! Eu sinto muito! Haha, isso foi muito divertido! Bom trabalho, jogadora número 4! Você deixou a mãe orgulhosa! Mãe, eu posso chorar! Não, com certeza você não pode! Ok, estamos na fase final! Só temos dois jogadores agora! Um de vocês vai levar 10 milhões de reais! E a outra vai perder a vida! Mãe, eu tô com fome! Eu posso comer? Sim, querida, você pode! Mãe, eu posso comer também? Não, você não pode! Ei, Bianca, jogadora número 2! A mãe já disse não pra alguma coisa que você perguntou? É, não! Ela nunca disse não pra mim! É tão legal! Isso não é justo! Haha, pois é, jogadora número 4! Eu nunca disse que seria um jogo justo! Pensa, pensa, pensa! Mãe, eu posso parar de jogar esse jogo e continuar viva? Hahaha, não, você não pode! Então o que você tá esperando? Só tem mais duas jogadoras! A decisão tá na sua mão! Acaba logo com isso! É, você tá certa, jogadora 4! Eu estou? Sim, eu vou falar agora mesmo quem ganhou o jogo! Lembrando que a vencedora leva 10 milhões de reais e a perdedora perde a vida! Então você já tomou a sua decisão? Você não quer pensar só mais um pouquinho? Não, eu sou a mãe e a mãe sempre sabe de tudo! Mas primeiro... Mãe, você me escolheu? Ai, meu Deus! Parabéns, jogadora número 4! Você é a vencedora! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Foi muito bom jogar com você! Espero você na próxima edição! Bianca! Liza, eu não acredito! Você ganhou o jogo! Eu não sei como eu ganhei, mas eu ganhei! Eu não consigo acreditar que você tá viva! Viva e rica! Eu estou orgulhosa de você! Bom dia, jogadora número 4! Bom dia, mãe! Eu não gosto de esperar, querida! Então, você já se decidiu sobre a minha proposta? Você aceita que eu passe o resto da vida com você? É que eu ainda tô pensando sobre isso, mãe! Amiga, você já recusou a proposta da mãe? Shhh! Fica quieta! Ela tá ouvindo! Isso quer dizer que você ainda não recusou! É que eu tô com medo e preocupada! Se eu disser sim, ela pode fazer uma coisa horrível contra mim! Ela não pode mais te controlar, amiga! O jogo acabou! Manda ela embora! Eu sei, mas ela continua falando comigo do mesmo jeito! A gente não sabe do que ela é capaz! Amiga, relaxa e para de ter medo! Você fala não pra ela, ela volta pra Ilha do Jogo e espera até ano que vem ter mais participantes! É simples! Bye, bye! Jogadora número 4, a mamãe está ficando impaciente! Você já se decidiu? Mãe, eu vou decidir, mas não agora! Agora eu tenho que fazer um trabalho com a Bianca e ela já tá me esperando! Sobre isso, eu acho melhor você procurar outra colega de trabalho! Mãe, o que foi que você fez? Querida, a Bianca não era uma boa amiga pra você! Ela tava te influenciando de uma má maneira! Então eu quis me livrar dela só pra te ajudar! Só que eu não pedi a sua ajuda! Agora atende por favor, atende por favor! Isa, é você! Aqui é a mãe da Bianca! Bianca, ela tá bem? Infelizmente não, parece que aconteceu algum acidente e ela foi envenenada! Ela tá... Ela tá no hospital, ela tá no UTI, mas parece que vai se recuperar! Ainda bem! Assim que eu puder, eu vou fazer uma visita pra ela! Obrigada, Isa! Qualquer coisa eu te aviso! Muito obrigada! Mãe, você não pode sair machucando os meus amigos! Eu sinto muito! Você pode perdoar, mamãe? Por favor! Quer saber? Eu não confio em você! Não dá pra ficar com você! Eu sei que a gente pode resolver as coisas! Me dê uma segunda chance! Não, eu não me sinto segura perto de você! Isso é um adeus! Lucas, verdade é o desafio? Oh, verdade! Lucas, você gosta de sair com homem ou com mulher? Lucas, você tem que falar a verdade, tá bom? Por favor, você não pode mentir! Porque se você mentir, é... Tinham a sua vida! Eu não vou mentir! É claro que eu gosto de mulheres! Eu gosto sim! Eu amo! Lucas é um mentiroso! Ele está eliminado! Ei, amor! Eu soube o que aconteceu! E eu sei que você e o Lucas eram grandes amigos! Como que você tá? Tá tudo bem! Eu vou ficar bem! É assim que as coisas são aqui, né? Isabelle, verdade é o desafio? Verdade! Verdade é sempre mais fácil! Isabelle, você realmente ama o seu namorado? Se a resposta for não, então quem você ama? Amor, por que você tá com essa cara? Você pegou uma pergunta muito fácil! É claro que você me ama! Na verdade, não! Eu não tô apaixonada por você! Na verdade, eu amo o seu melhor amigo! Isso aí! A Isabelle tá falando a verdade! O quê? Como que você pode fazer isso comigo? Não é minha culpa! Eu não controlo os meus sentimentos! Sua vez, Matheus! Verdade ou desafio? Lucas, verdade ou desafio? Eu escolho verdade! Essa opção está indisponível no momento! É, então eu acho que eu vou ficar com o desafio! Eu te desafio a tirar a vida da Isabelle! Amor, você não vai fazer isso, né? Você não vai ter coragem de tirar a minha vida! Claro que eu vou ter coragem! Você me traiu! Chegou a hora da vingança! Não, você não pode fazer isso! Isabelle, verdade ou desafio? Eu escolho verdade! Essa opção está indisponível no momento! Ha, ha, ha! Ok, então! Desafio! Eu te desafio a tirar a vida do Lucas! Ha, ha, ha! Ha, ha! Finalmente eu te achei! Não, espera! Calma, Lucas! Eu posso falar uma coisa antes? Fala logo! Serão as suas últimas palavras! Ah! Eu sinto muito! Eu queria que não fosse assim! É! Uma vez traidora, sempre traidora! Parabéns! O seu desafio foi cumprido com sucesso! Eu preciso ir pra casa! Isabelle, espera! Oi, Matheus! Eu tô procurando pelo meu irmão, o Lucas, o seu namorado! Você viu ele? Eu posso pegar 20 reais pra mim? Ou dar 20 reais pra minha mãe? Bem, eu não preciso de nada agora! Eu tenho tudo o que eu quero! Então eu vou dar pra minha mãe! Nossa, amiga! Que pulseira linda! Eu amei! Ela é perfeita, né? Eu cumpri com os 20 reais que deram hoje pra gente! E você, o que comprou? Na verdade, eu dei o dinheiro pra minha mãe! Então eu não comprei nada pra mim! Nossa, sério? Que coragem! Eu não dou dinheiro pra ninguém! É, cada um tem as suas escolhas, né? Um carro novo? O quê? Isso é tão legal! Mas se eu der esse carro pra minha mãe, com certeza ela vai dar o antigo dela pra mim! Então? Eu não acredito que você deu uma BMW novinha pra sua mãe! Você vai ter que ficar com o Uno velho! Pra mim tá ótimo! Tá, agora é uma casa! Você tem que aceitar pra você! Você não pode dar pra sua mãe! Acontece que se eu der a casa pra minha mãe, vai ser a nossa casa! Então tá tudo bem! É, só que ela pode expulsar você da casa! Aí você fica sem casa, tá bom? Eu vou escolher uma casa pra mim mesma! Eu acho que eu acabei de receber 10 milhões de reais! O quê? Como assim? Eu não sei como isso aconteceu! Só apareceu aqui em cima da minha cabeça! Nossa, você é tão sortuda! Você tem que me dar um pouco desse dinheiro! Tá, tudo bem! Eu posso te dar um pouco, mas antes eu preciso falar com a minha mãe! Por que você tem que dar tudo pra sua mãe, hein? Deixa lá pra lá! Divide o dinheiro comigo! Olha, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser, tá bom? Para de ser egoísta! Ei, eu quero um pouco de dinheiro também! É, dá 100 mil reais pra mim! Tá, eu acho que é melhor eu ir embora! Filha, desculpa! Hoje não vai ter janta! O dinheiro acabou e eu não consegui comprar mais comida! Desculpa! Mãe, calma! Respira, você não precisa se preocupar mais com dinheiro nenhum, tá bom? Como assim? Do que você tá falando? Olha pra sua conta bancária! O quê? Quantos zérios tem isso? Isso é 10 milhões? De onde você tirou tanto dinheiro? Ô, filha, muito obrigada! Isso com certeza vai mudar nossas vidas! Ei, vocês duas! Passem o dinheiro, todos que vocês têm, pra minha conta! Ei, espera! O quê? Você vai ter que escolher se você quer ter o dinheiro na sua conta ou se você quer continuar tendo uma mãe! Sim, gente, eu sei! O compilado foi bom! Você deve estar pensando Ué, tá atrapalhando o final do vídeo! Espera! Deixa o vídeo acabar direito, pô! Mas, tipo, quando eu cheguei Eu tava vendo aqui Procurar aqui no Files No meu celular E, tipo, quando eu fui ver Aqui, procurar Eu percebi Que Isso já tinha gastado Sabe quanto? 190 MB No meu celular Só esses 3 vídeos Até mais que 5 vídeos Que daria 11 11 minutos, eu acho Mas, gente, eu tô realmente Levando esse vídeo na vertical Por isso, vai estar meio empolgado, tá bom? Mas, tipo, o meu canal Ele deu uma grande queda Quando eu comecei a série 1 E ele parou completamente Hoje, eu tô até hoje Dos 586 inscritos E eu tô assim até hoje Mas, tipo, eu vou embora da nossa vida Tipo, eu não sei Eu vou usar os conteúdos, ninguém tá gostando Parece que todo mundo quer montar Eu não encontrei pontos Mas, tipo, eu tô começando a fazer Outro conteúdo E se você não mostrar É só você desescrever Mas, tipo, o ideal era pra mostrar Como eu edito, tá bom? Vocês vão ficar E com 7 minutos De eu editando Mas, tipo, o ideal era pra mostrar E com 8 minutos Mas, tipo, o ideal era pra mostrar Mas, tipo, o ideal era pra mostrar E com 8 minutos Mas, tipo, o ideal era pra mostrar Mas, tipo, o ideal era pra mostrar Mas, tipo, o ideal era pra mostrar Mas, tipo, o ideal era pra mostrar